Como que funciona o curso e o diâmetro do pistão para aumentar a cilindrada? O curso é determinado aqui, pelo centro do pino aqui. Então, essa volta aqui do pino, indo lá embaixo e voltando, certo? Esse pino aqui, essa ida e essa volta aqui, é determinado o curso do virabrequim. Ou seja, essa volta no centro aqui, essa voltinha que está dando aqui no centro do pino. Quando eu coloco um pino cursado, eu desloco esse centro aqui. Ou seja, eu coloco esse centro 2mm para cima. Ou seja, com 2mm para cima, a biela, ou seja, meu pistão sobe 2mm e vai descer 2mm. Por quê? Porque o centro foi deslocado, certo? O centro do pino aqui foi deslocado. Ou quando eu vou cursar o meu virabrequim. Cursando o virabrequim, eu pego esse pino aqui, está vendo que ele está aqui? Enche de solda aqui, solda ele um pouquinho mais para cima, certo? Ou seja, o centro dele agora não vai ficar aqui, vai ficar mais em cima. Então, a volta dele, ou seja, o curso desse virabrequim, vai aumentar. Assim, eu estou aumentando a cilindrada do motor. Quando eu troco só a biela, não vou alterar o curso do virabrequim. Por quê? Porque o centro do pino está nessa região. Então, o curso é só nessa região aqui. O curso é determinado pelo centro aqui do pino. Beleza? Quando eu coloco uma biela maior, eu coloco uma biela maior aqui, o que vai acontecer é isso aqui. O meu pistão, ele vai ficar mais alto, certo? É onde que muitas pessoas confundem, que vai aumentar o curso do virabrequim, mas não aumenta. Quando eu coloco assim, a biela posicionada aqui, nota que ela vai ficar mais alta que a outra. Então, o meu pistão vai subir mais, certo? Só que na hora que ela está aqui embaixo, na hora que essa biela desce e o pino está aqui embaixo, nota que a biela também está mais alta, certo? Como ela está mais alta, o curso é determinado do pistão entre o PMS ao PMI. Entre o PMS ao PMI. Se eu subo o pistão mais, agora na hora que ele desce, ele desce menos, certo? Então, só trocar a biela não aumenta o curso do virabrequim. Ou seja, ele não vai aumentar a cilindrada, porque você vai alterar a altura do pistão. Ou seja, o meu pistão vai ficar mais alto. Só que na hora que o curso do virabrequim aqui, que o pino estiver aqui embaixo, o pistão vai descer menos. Ou seja, ele sobe mais com a biela maior, mas ele desce menos. Ou seja, ele não desce até lá embaixo. Quando eu coloco um pino cursado, o pistão sobe mais e desce mais, certo? Assim, eu estou alterando esse curso aqui, o curso do virabrequim. Ou seja, eu estou alterando o distanciamento do meu pistão entre o PMS e o PMI, certo? Quando eu altero só a biela, eu altero só a altura que o pistão vai ficar. Ele vai ficar mais alto. Então, ele sobe mais, mas ele não desce mais. Ele só sobe mais. Ele continua mantendo o mesmo curso dele entre o PMI e entre o PMS, certo? Agora, se eu coloco a biela maior e desloco o pino, aí o pistão sobe mais, mas ele também vai descer mais, certo? Assim, eu altero o curso do meu virabrequim, beleza? Alterando a biela, eu vou alterar aqui, só a biela. Não mexer no curso ou até mexer no curso. Alterar tamanho de biela de centro a centro, que é a medida dela desse centro até esse centro aqui em cima, eu estou alterando a inclinação da biela aqui, ó. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Também conhecido como RL do motor, beleza? Então, toda vez que você trocar uma biela, você está alterando o RL do motor. Toda vez que você altera o curso do virabrequim, certo? Essa furação aqui, o centro desse pino aqui, o distanciamento do centro, você está alterando o curso do virabrequim. Ou aumentando se você desloca para cima, ou reduzindo se você desloca para baixo. Caso você queira saber um pouco mais sobre isso, a gente tem um vídeo completo no canal do YouTube, onde eu explico sobre o curso do virabrequim. E lá eu explico como que funciona essa volta aqui, certo? Que é a volta, ou seja, que é o curso do virabrequim. Que é esse movimento do PMI ao PMS. Toda vez que eu altero essa distância do PMI ao PMS, eu estou alterando o curso do virabrequim. Alterando só a biela, eu estou alterando só a altura. O pistão vai subir mais, mas ele desce menos, beleza? Quando eu altero o curso, o pistão sobe mais e desce mais. Quando eu troco só a biela, o pistão só sobe mais. Mas ele mantém o mesmo curso do virabrequim que você tem, beleza? Se você ainda ficou na dúvida se trocar a biela aumenta o cilindrado, você pode fazer o seguinte. Como que é o cálculo para aumentar a cilindrada ou saber a cilindrada real do motor? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o diâmetro do pistão, certo? Você pode medir o pistão aqui, saber o diâmetro dele. Aqui é 61.3, que é esse pistão aqui, tá? Ou o cilindro. Vou pegar aqui e medir o cilindro. Então aqui você vai ter o diâmetro. Qual que é o cálculo da cilindrada? Diâmetro do pistão ou cilindro vezes o diâmetro, vezes o curso do virabrequim, vezes o pi dividido por 4 mil. Certo? Para mim saber o curso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui, ó, o cilindro, o pistão, você vai fazer uma montagem, certo? Eu não vou colocar o pistão porque o pistão não é daqui, beleza? Você vai colocar e você vai colocar o pistão em PMS. Quando você colocar o pistão em PMS, PMS é o ponto máximo superior do pistão. Quando ele fica aqui em cima aqui, beleza? Quando você colocar o pistão aqui em PMS, você vai descontar a altura. Porque às vezes o pistão está em PMS e ainda falta um pouquinho para ele chegar aqui na face do cilindro. Então, você vai pegar, vai encostar o paquímetro aqui na face do cilindro e vai medir. Vamos supor que você tem um milímetro. Falta um milímetro para o seu pistão chegar na face do cilindro aqui. Então, você anota esse valor, um milímetro. Você vai descer o virabrequim, ou seja, o pistão vai descer ele até no PMI. E você vai fazer isso aqui, encostar na face aqui do cilindro e vai descer isso aqui agora. Desce até lá embaixo. Aí, vamos supor que você tenha aqui agora 58, certo? 58,84. Vamos colocar aqui que é o curso original, 58,84. Só que aí eu penso assim, pô, mas o curso não é 57,84? Você tinha um milímetro aqui de diferença. Então, você desconta esse um milímetro aqui. Assim, você vai saber o curso do virabrequim, beleza? Tendo o curso do virabrequim, certo? Anotado. E o diâmetro do pistão, você faz o cálculo e você vai ter a cilindrada real do seu motor, beleza? Então, quando você coloca a biela maior, o pistão sobe mais, beleza? Então, você vai ter uma altura maior aqui no pistão. Só que na hora que o pistão está em PMI, ele desce menos. Então, esse curso, que é essa diferença entre o PMI e entre o PMS, vai continuar a mesma coisa se você trocar a sua biela. Agora, quando você altera o curso do virabrequim pelo pino cursado ou cursando o virabrequim, você altera essa altura aqui. Ou seja, reduzindo ela, se você quiser, ou aumentando ela, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal e compartilhe com seus amigos aí para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. Comenta aqui embaixo qual o próximo tema que você quer ver aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!